Então a gente tem aqui a influência do espaço físico, que é o trabalho que a Mônica fez, na verdade eu fui coletar todos esses dados e a Mônica que trabalhou com eles, então eu consigo falar talvez mais desse aspecto do que nós vimos lá, né, então a Mônica coloca, só avisando a audiência, que não sei se todo mundo estava aqui desde o começo, eu fui orientadora da Mônica, ela não podia comparecer, estou apresentando o trabalho dela, como os dados foram coletados por mim, acho que eu consigo fazer isso, né, então a ideia de que isso está no 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, uma questão de acesso à justiça, e a gente entende no Brasil uma questão de acesso à justiça, mas uma forma de acessar um advogado, uma forma de acessar processo judicial, a gente não entende acessar a justiça como acessar os espaços de justiça, então os espaços de justiça ficam muito pouco acessíveis às pessoas, né, então uma das ideias é que isso seja um pouco melhor trabalhado, até como uma forma de alcançar um dos objetivos do milênio, né, que seria o 16º, uma forma de facilitar o acesso à justiça das pessoas. Existem os tratados internacionais e algo a se mencionar é que este tratado, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência foi incluído na Constituição Brasileira, ele está incluído como algo, é até um formato lá para incluir dentro do texto brasileiro, mas ele hoje faz parte da nossa Constituição, então não é simplesmente dizer, ah, é um direito constitucional, sim, é um direito constitucional mesmo, né, que está lá, que tem uma série de determinações e que vão muito além do aspecto físico rampa, né, porque outra coisa que a gente tem no Brasil é que acessibilidade é rampa, né, tem rampa, está tudo certo, ou mesmo o elevador, né, está tudo certo, então não existe sequer um entendimento, e aí, meia-culpa, nem eu não entendo muito bem, por exemplo, quando fui, você falou da Europa, né, a gente visitei a Inglaterra, entrava no elevador e ele falava o andar que ele estava, e eu ficava respondendo, conversando com o elevador, a gente sequer entende a necessidade disso, né, de você entrar no elevador e isso ser avisado para quem está ali, que tem um problema de visão, né, que não é necessariamente uma pessoa invisual, né, hoje em dia não se usa muito falar cego, mas uma pessoa que tenha dificuldade apenas de visão, então facilitar a vida não me causa nenhum problema e causa facilidade para outras pessoas que tenham dificuldade de acesso, o que não inclui só pessoas com deficiência, mas inclui pessoas mais idosas, como você estava dizendo, a população tende a envelhecer, a gente sabe que não é bem assim, no Brasil a gente, né, saiu um dado espantoso agora com a pandemia de redução da expectativa de vida do brasileiro em dois anos, mas enfim, né, a gente vai envelhecendo e, enfim, isso não se estuda muito no Brasil, porque a gente acaba estudando outras coisas, então acho que é interessante a gente verificar que isso é relevante para ser estudado, esses números são interessantes aqui, são 49 milhões de brasileiros que declaram ter algum tipo de deficiência, é bastante gente e são vários tipos de deficiência e vários tipos de acessibilidade que precisam ser avaliados, né, quando a gente vai falar de acesso à justiça. Um dos objetivos aqui era compreender as características do espaço físico, eu estava com todos eles, mas vamos para adiante para poder falar mais, né, do que dos resultados que a gente alcançou. A ideia era a gente verificar as características do espaço físico no judiciário brasileiro, a gente fez isso em cinco estados, que era a pesquisa que o CNJ pediu, então eu visitei o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Piauí. São só cinco estados de 27, mas dá para a gente ter uma ideia, né, dá para a gente ter alguma noção do que acontece nesse país, apesar, né, de só cinco de 27, como você estava dizendo, esse país é muito grande, né, não tem jeito. Tem padrões? Quais estados se destacariam mais positivamente? Os espaços garantem alguma acessibilidade plena? Como é que é, né, é isso que a gente foi olhar, né? A Mônica colocou aqui alguma fundamentação, então ela se baseou aí no seu trabalho, na sua tese, Patrícia, então estamos também fazendo a sua divulgação para você e o trabalho do Capelete e Gatti aí, né? No Brasil, o acesso à justiça tem três aspectos, então apoio à população de baixa renda com oferta de serviços jurídicos, isso hoje, eu não diria que está plenamente atendido, mas depois da Constituição, com a Defensoria Pública, a organização das Defensorias Públicas está bem melhor, ainda eu vi espaços sem Defensoria Pública, então também aí ainda temos problema, revisão de processos civis para adicionar interesses de cunho coletivo, então já tem agora o Código de Processo dos Direitos Coletivos, e um conglomerado jurídico de procedimentos, pessoas e ferramentas em função da garantia de justiça. Aspectos sobre acessibilidade muito pouco estudados, e a legislação da inclusão de pessoas com deficiência que está aí em vigor. Como que a gente fez isso? Então, a primeira coisa foi sentar, e aí a Mônica me ajudou desde o início do desenvolvimento do questionário, e ela traz muito para a pesquisa justamente em razão de portar a deficiência, então nós organizamos um questionário e ajustamos no meio da pesquisa, fizemos uma pré-aplicação para ver se estava ok, porque a gente fez tentando fazer assim, entrando no fórum, então isso já é uma organização, e fizemos a aplicação. Depois disso, ela organizou esses dados todos, tabulou isso, fizemos uma análise, e para isso eu já preciso mencionar a Andrea, talvez a Andrea esteja na sala, não sei, mas com essa parte de visualização de dados, que ela ajudou bastante a gente, a gente vai falar disso mais na próxima sessão, que ajuda muito você a olhar para esses dados, que são quali, mas de uma forma quante. Eu fiz também os diários de campo para colocar ali as minhas impressões, elas estão todas anotadas, e espero que eu consiga lembrá-las todas para falar, esse cotejo com a fundamentação e aí os resultados finais. Então, aqui, os resultados acabaram ficando organizados de uma maneira mais simples, então não vou passar por todos eles, só para vocês terem uma ideia, todos os formatos foram ficando assim. Então, a gente tem aí com relação à localização do fórum, por exemplo, que é uma questão, e a gente percebe que existem alguns tipos de política também, de organização do judiciário, quando a gente olha para esses dados. Então, chegando no Ceará, por exemplo, os fóruns do interior, eles são todos muito parecidos, porque houve uma organização, uma administração do tribunal, que entendia que todas as cidades precisavam ter um fórum. E aí a gente passa em cidades próximas, meia hora de distância, mas cada uma delas tem um fórum e eles são muito parecidos. Só que aí a gente vê uma nova administração judiciária que muda esse cenário. E parece que o que eu peguei lá foi bem o meio do caminho. Então, a gente foi para lá em 2018, e tinha uma nova organização judiciária, e aí você tem um novo tribunal sendo construído em uma cidade, bastante retirado, num terreno que foi fornecido por uma pessoa. Então, foi doado por uma pessoa, por um empresário da cidade. Então, a gente vê alguns interesses de desenvolvimento da região. É muito interessante a gente olhar esses interesses e como que o espaço de justiça serve também a outros interesses. Então, esse fórum construindo, a gente pegou, ele estava erguido. Hoje ele está funcionando, mas ele não tinha sido inaugurado ainda. Então, ele era bem no centro da cidade, quer dizer, um lugar de muito fácil acesso, e ele vai para um lugar perto da rodovia. E, na minha opinião, atravessando o BR. Então, na minha opinião, até uma questão de segurança. As pessoas têm que obrigatoriamente atravessar a BR. Gente, eu atravessei a BR para poder almoçar. Uma coisa meio assim, a BR, Patrícia, é uma estrada, elas são nomeadas BR, que é a Estrada Federal. E eu atravessei a pé uma BR. A gente fica meio assustado quando fala isso, porque é uma realidade muito diferente da realidade que a gente encontra no estado de São Paulo. Mas, enfim, essa realidade existe no Brasil, e falar de espaços de justiça, num espaço muito privilegiado, como as capitais, porque eu sempre visitei as capitais. É fácil. Agora, como que isso vai para o interior, é meio complicado. Então, eu dizia sobre essa nova organização no Ceará, e eles decidiram concentrar fóruns. Então, um dos lugares onde eu fui, não é? Espera lá, é do lado de Itapipoca, Uruburetama é o que virou a central Tururu. Beleza. Tinha um fórum em Uruburetama, tinha um fórum em Tururu. E ficam a 45 minutos de distância. O fórum de Tururu foi fechado. E o fórum de Tururu atendia, além da cidade de Tururu, uma série de comunidades ao redor, que as pessoas acessavam sem transporte público, porque não existe, existe vã, existe combinado de ir para lá. Então, como que essas pessoas acessam a justiça se elas sequer conseguem chegar até o prédio? E ainda assim, tirou de Tururu e ficou só em Uruburetama, onde também estava sendo construído um prédio novo. Estava sendo, não, ia ser construído. Eles me disseram o que ia ser. Esse prédio em Uruburetama, onde estava, em si, bastante inacessível. Eu tive dificuldade de encontrar, porque ele fica atrás, ou, na verdade, em cima do Banco do Brasil, e entra por trás. E essa entrada por trás é numa escada muito estreita, onde cabe uma única pessoa, e de degraus muito altos e escuro. Então, assim, se ficou difícil para mim, que não tenho problema nenhum, eu fiquei imaginando como é que era aquilo, e perguntei como é que faz se chegar alguém aqui. E a moça ficou... os funcionários não responderam, porque, assim, a pessoa sequer chega. Então, esse acesso é muito relevante, eu acho muito importante a gente estudar esse também acesso, além do acesso processual. Você imagina, se a pessoa não tem o acesso físico, como é que ela vai ter o acesso processual? Ela nem imagina que ela pode resolver o problema dela no judiciário. Então, isso é muito relevante da gente discutir. E aí, uma das... Acho que eu já vou colocar aqui a parte de resultados, então, essa dificuldade do acesso. Uma outra questão que a gente encontrou foi a diferença de horário para o atendimento ao advogado e ao público em geral. Eu vou contar a anedota, nós temos uma anedota do grupo que não pode deixar de ser contada, desculpa, Evandro, mas você vai entrar na roda de novo, porque a gente foi fazer a pesquisa e sempre tinha um advogado junto, porque a gente já sabe disso, né? E o advogado com uma carteirinha, ele tem acesso, assim, mais ou menos, né? Mas, enfim, tem mais acesso do que uma pessoa que não é formada em direito. Então, a gente chegou... Eu não sei exatamente o horário, Evandro, mas eles chegaram no fórum num horário que o fórum não estava aberto. Eles foram aqui em São Paulo. Como eu tinha mais facilidade de mobilidade, eu fui para os outros estados e aqui no estado de São Paulo, o restante da equipe de pesquisa que foi, o Evandro foi para essa cidade, que eu não me lembro qual é, talvez nem convenha dizer, né? Mas, então, abre ao meio de meia para o público em geral e o... A gente foi antes, era algo tipo 11 horas. E aí, o guarda do fórum pergunta, o senhor é doutor? E o Evandro responde que sim. Doutor, ele é. Ele tem doutorado. Ele não é advogado, né? E ele entrou simplesmente porque ele respondeu sim. É uma pergunta. Não, respondeu errado, né? Respondeu sim, mas enfim. Então, assim, essa questão de que as pessoas não acessam o prédio, né? Então, fica ali, parado na porta. Uma outra questão que acho relevante mencionar, a questão de definição de traje. Existe nas portas de alguns fóruns, não só no estado de São Paulo, encontrei isso no Rio de Janeiro, encontrei isso em algumas outras cidades. Às vezes, até por portaria, né? O recado na porta do fórum não pode entrar de shorts, não pode entrar de camiseta de manga curta, não pode entrar de chinelo, né? Então, outra... E num outro fórum que nós fomos, a pessoa era obrigada a deixar o boné ou o chapéu. entendendo isso como um desrespeito à justiça, né? Então, que talvez também seja um problema, porque a gente sabe que tem pessoas que não tiram o chapéu, pessoas com menor acesso, ela não vai entender que aquela forma que ela está se vestindo não é adequada, né? Então, é aquela coisa, a gente determina as regras a partir do nosso ponto de vista e não avalia o ponto de vista de outras pessoas, né? Então, já comentei aí sobre o Ceará e também não posso deixar de comentar sobre o Iraú Suba. A sala de conciliação fica no antigo necrotério. O juiz... O fórum fica numa antiga maternidade e aquela sala era a sala do juiz. O juiz dizia que ele não ficava ali, porque era o antigo necrotério, e ele mudou. Então, tá, joga a sala de conciliação ali. E as pessoas da cidade conhecem, né? Então, assim, como é que você faz alguma coisa numa sala onde todo mundo na cidade, numa cidade pequena, todo mundo conhece isso, né? Não sei como é que está hoje, mas naquele momento nenhum dos fóruns disponibilizava a rede Wi-Fi, o que pode, em princípio, parecer uma bobagem, mas se você imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade de acesso e que ela usa algum tipo de aplicativo para guiá-la a algum lugar e ela precisaria usar algum tipo de Wi-Fi, acabou o acesso dela ali, né? Então, isso é uma outra coisa... Nenhum dos fóruns tem Wi-Fi público. Talvez tenha para interno, nem conseguir encontrar nenhuma rede, que a gente chegava e buscava a rede, né? Mas alguns têm o orelhão ainda, têm o telefone público, apesar de a gente saber que também não se utiliza muito mais, eles continuam lá, né? Um espaço que eu preciso mencionar, que isso me chamou muita atenção, no fórum de Búzios, uma sala de guarda de armas. Eu fiquei, eu não sei exatamente o que tem lá, mas eu fiquei um pouco chocada com isso, né? Hora de funcionamento, então. Essa questão dificulta muito a pesquisa, porque, você vê, no Piauí os fóruns funcionam de manhã, no Rio de Janeiro funcionam só à tarde. Basicamente, quando no Piauí está fechando, no Rio de Janeiro está abrindo. Para um advogado também que atua, tem as dificuldades, porque ele não sabe exatamente o horário que funciona, né? Então, é muito difícil essa situação. Eu também não sei se isso deveria ser igual no país inteiro, eu tenho as minhas dúvidas, porque, como a gente está dizendo, esse país é muito grande, muito diferente, é muito diverso, e isso precisa ser, se adequar, de alguma forma, as realidades de cada estado, né? Sala sem climatização, o que no Brasil é muito mais complicado do que Portugal, talvez, no Nordeste do país, nada, nenhum lugar tem climatização, o que tem é na sala do juiz, só, né? Ou a sala de audiência onde está o juiz. Na sala de espera, nenhuma. Na sala de espera, não tem, em um único lugar nós encontramos duas salas de espera, né? É um único fórum, nós visitamos 37 cidades, aqui no estado de São Paulo, em um único fórum nós encontramos duas salas de espera, encontramos muita sala de espera no corredor. Então, a sala de espera é o corredor. Então, é muito, muito desconfortável, né? E as pessoas, os funcionários nos relataram isso, às vezes, pessoas que estão ali aguardando uma audiência de família, por exemplo, ficam se olhando e se estranhando, né? Por outro lado, alguns mencionaram, porque teve a partir das entrevistas também, né? Que favorece, porque aí as pessoas já começam um acordo ali, mas tem esse estranhamento entre as pessoas também, né? Rebaixamento de guia, porta acessível, isso tinha, mas é aquilo que eu comentei, né? Essa coisa de ser esse espaço, a preocupação maior com a rampa, né? Rebaixamento de guia, rampa, isso tem em todo lugar, como se só isso fosse acessibilidade. Sistema de som, não está aqui, mas sistema de som, no Rio de Janeiro tem em todos os fóruns, isso achei interessante, me parece que é uma política do Estado, fora isso não tem, né? Então, é uma outra questão. E uma coisa que chama muito a atenção, a presença de alegoria religiosa, né? Que acolhe muito pouco as pessoas que são de outra religião, então isso mostra uma atitude muito brasileira, de uma religiosidade muito cristã, né? E que se impõe às outras. Então, vários santos, na sala de um juiz, acho que tudo bem a sala do juiz, porque é menos frequentada, mas eu fiquei espontada com o tamanho do crucifixo que tinha atrás da juíza, eu não conseguia me concentrar na entrevista, eu ficava olhando para aquele Cristo crucificado imenso atrás dela, me deu trabalho aquele Cristo, porque realmente tirou a minha atenção. Ele era muito grande. E, enfim, no fórum de Fortaleza, dois santos, um em cada lado, né? Entrada, uma fala, sempre textos muito religiosos, e uma das justificativas que eu encontrei é que o julgamento de Cristo teria sido um dos julgamentos mais injustos da história, em que, então, por isso ele poderia estar apresentado, né? Mas talvez a Bíblia não, em várias salas de Bíblia aberta, né? Então, e sequer as pessoas entendem o que significa isso com relação a acesso de outras pessoas que não professam aquela religião, né? Então, é um espaço público e que precisa acolher todas as religiões e todas as pessoas e não pode ali expressar a religião individual do funcionário, da pessoa que está a serviço da justiça. Ela faz isso dentro da casa dela, mas ali é um espaço público, né? Então, as alegorias de religião e também alegorias de justiça foi o que a gente encontrou. Fora isso, quadros quase nenhum, só quadro de aviso mesmo, né? E acho que é isso, só para a gente passar pelas respostas, né? As características do espaço físico, então, ausências e presenças de acessibilidade, isso já mencionei, características de estrutura física relevantes, movimentação e circulação local, facilidade de localização e acesso, sinalização do entorno interna, sinalização interna zero, alguns tribunais têm só, quando tem, são placas com letras. E a gente sabe que o Brasil ainda tem um problema sério de letramento, né? Então, talvez as imagens poderiam facilitar, né? Meios de transporte público e estacionamento, não tem estacionamento para jurisdicionado, tem estacionamento nem sempre, mas na maioria das vezes, quando tem estacionamento, é para o magistrado, né? E para os funcionários, mas para as pessoas não tem. ao estilo da construção, muito poucos são os estilos clássicos, Patrícia, mais clássicos nas capitais, nos tribunais de segunda instância, os tribunais de primeira instância são bem caixote, quadrado, normalmente eles são arquitetura zero, não diria, não ouso dizer, né? É um caixote, basicamente ele é isso, né? Então, não chama atenção de ninguém, não acolhe ninguém, essa costuma ser a regra. Móveis simples de cores, um móvel de escritório comum, né? Não é um móvel pensado para a justiça. Iluminação precária, sistema de som, já mencionei, climatização também, decoração também mencionei. A segurança, talvez a segurança seja relevante, em alguns fóruns, seguranças armados, o que traz uma sensação de medo, às vezes, né? Então, às vezes, Brasil também, às vezes, é necessário, é muito difícil de se verificar isso, né? Localização do fórum, também já falei, que normalmente costuma ser central em alguns espaços, em alguns lugares é mais retirada. Padrão, não vejo, então, é totalmente desigual, os espaços são muito desiguais, não tem uma padronização, e aí, de acordo com a avaliação, os estados ficam nessa ordem, então, no Rio de Janeiro, se destaca mais positivamente, com sistema de som, com alguma climatização em alguns espaços, o estado de São Paulo vem em seguida, um dos estados mais ricos da federação, né? O Paraná, logo depois, e aí o Piauí e o Ceará, e ainda o Piauí, que é considerado o estado mais pobre da federação, acaba ficando na frente do Ceará, não sei se, talvez, por ser as cidades que a gente acabou escolhendo, porque eram cidades que eu visitei Terezina, e aí eu subi, fui para a praia, em vez de descer, de ir mais para o interior, então, eu não sei dizer com muita precisão, mas encontramos coisas difíceis no Piauí e no Ceará, inclusive uma juíza dormindo dentro da sala dela, ela não tem onde dormir na cidade, ela dorme dentro do escritório dela. Então, interessante de ver isso também, uma juíza muito dedicada. E os espaços não garantem ter acesso à justiça, acho que é essa a grande conclusão a que a gente pode chegar, né? Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast. e até a próxima.